Uma viatura da polícia se envolveu em um acidente aqui em Foz. A batida aconteceu na avenida Silvio Américo Sassdeli, perto do gramadão da Vila A. Este carro da polícia civil bateu contra uma motocicleta. Testemunhas disseram que o motociclista tentou desviar do quebra-molas e acabou se chocando com a viatura que estava atendendo uma ocorrência. O SEAT prestou atendimento ao piloto da moto, que não teve ferimentos graves. Na viatura, ninguém se feriu.